Vamos experimentar então essa bala né, bolete, deixa eu ver, balas rosas geralmente tendem a ser bem gostosas né, ah Fala galera, beleza, aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês Quem aí ama bala? Eu adoro Hoje eu arrisco dizer que eu vou gravar um dos melhores vídeos da história do canal Porque a minha produção separou pra mim simplesmente 50 balas diferentes galera, 50 balas diferentes é muita bala E hoje nesse vídeo nós vamos provar as 50 balas que nós encontramos no mercado Obviamente deve ter alguma bala ou outra que você deve conhecer que não tá aqui Mas essas foram todas que a gente achou quando a gente foi comprar Eu, Rinaldinho, hoje vou me tornar um degustador profissional de bala Antes de eu começar a provar essas balas, eu queria já pedir pra você não esquecer de deixar o seu like E é o seguinte, a gente tem aqui 50 balas Então Larissa, fala pra galera qual que vai ser a meta de like então 150 mil likes Se bater 150 mil likes eu posso trazer um vídeo provando todos os chicletes que eu encontro na loja Então assim, tô fazendo a versão da bala, posso fazer a versão dos chicletes? Deixa o like que eu gravo pra vocês Não se esqueça também meus amigos de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Vamos começar então meus amigos provando as nossas balas Vamos agora pra nossa bala número 1 Vou começar experimentando essa bala aqui Essa bala aqui chama pescoço de girafa Nossa, já entendi o porquê É né, grandona Tamanho dela Vamos pegar ela aqui Nossa Toma, pega um pouquinho pra você Ai que delícia Vamos experimentar a nossa primeira bala Essa bala galera, é o seguinte Eu senti uma mistura de sensações na boca Tem um gostinho de morango É, a primeira bala fez com a gente tirava A gente dá pra dividir com os amigos Tá muito boa, gostei Bala número 2 Nós vamos agora chupar tic tac Eu particularmente já chupei muita tic tac na vida E uma coisa que muita gente faz errado com a tic tac É que muita gente simplesmente bate ela na mão assim Cai uma balinha e a pessoa chupa E não é assim que você tira a tic tac É assim ó, você fecha ela Vira assim E aí abre desse jeito aqui ó Aí caiu uma aqui, tá vendo? Eu não sabia disso E aí você pode pegar tic tac sem encostar na bala Ou seja, é uma forma bem higiênica de vocês pra bala Que aí você só faz assim ó É tipo uma catapulta Tic tac eu particularmente sou suspeito pra falar Porque eu gosto muito Essa de laranja, uma delícia viu Próxima bala que nós vamos provar É essa deliciosa mentos Mentos é uma outra bala muito famosa Que eu acredito que todo mundo que tá nesse vídeo Também já tenha provado alguma vez na vida Como o objetivo do vídeo é comer 50 balas Vamos comer momentos Essa aí é aquela de vários sabores? É Um estilo de sabores a momentos Uma delícia Próxima bala vai ser essa frutitela Tá certo? É assim que fala né? É frutela Frutela Maravilha Vamos lá Uma embalagem dentro da outra embalagem Ou seja, uma dificuldade pra chupar Ó Bonita né? Nossa Mais bonita que eu É Isso não é muito difícil não Mas enfim Ó Nossa Tô uma manja Graba esse vídeo Essa bala galera Eu sinto um gosto de morango Com sei lá Leite Doce de leite Não sei Ah Muita boa Próxima bala que nós vamos Degustar É esta Orpelã Essa bala aqui Por ser de orpelão Acho que ela é uma bala Que melhora o nosso hálito também Então isso é um ponto positivo Às vezes você tá querendo sair com a sua crush Né? E tudo mais E aí não quer ficar com bapho Aí chupar essa bala Ela inclusive parece pastilhazinhas Tá vendo? Hum Remedinho Deixa eu ver Nossa que refrescante Gostou? Aprovada? Sentiu meu hálito Nossa Melhorou 100% Além de ser gostosa Melhorou meu hálito Viu? Próxima bala que nós vamos degustar É esta daqui Esta aqui é uma bala de café Zero açúcar Ó Dá pra ver que ela é marronzinha Tá vendo? Parece até um grão de café mesmo Igualzinho? Nossa eu ia falar isso O cheiro é de café Vamos ver Tá sentindo o gosto do café quentinho de manhã? É O café é o céu forte Não é uma bala doce Não é uma bala com aquele sabor de açúcar Porque é zero açúcar Mas pra quem gosta de café Sem açúcar Natureba Esta bala é boa Próxima bala é esta daqui O nome dessa bala é Bala mastigável Vit C Limão Mais menta Não tô mentindo não O que tá escrito aqui ó Vit C Deve ser vitamina C Rico em vitamina C do limão Vamos experimentar né Verdinha Aqui ó Bonitinha Tô sentindo uma limonada na boca Dá uma leve ardidinha Lá no fundo Gostei também viu Próxima bala Que nós vamos degustar É uma bala de papel Paper mint Esse aparentemente é o nome da bala E aparentemente aquelas balas de papel Olha só Vamos ver Uh É realmente folhinha Meu Deus Me dá Deixa eu ver uma Pequeninha Tô chocada Ela tem que colocar no céu da boca Dizem Ah 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 Uhum É forte né Forte Tá ardendo a minha língua Mas eu gostei Caraca Essa aqui é forte Essa aqui é pra resolver o malar Tô assim Aí ó Bum Próxima bala Que nós vamos degustar É essa aqui Ela não tem nenhum nome na embalagem Ó Larissa Qual que é o nome disso aqui? O nome que tava na embalagem dela era Sweet Discs É São discos doces Vamos ver Um gostão de limão Acho que é porque é verde Mas é boa Próxima bala Que nós vamos degustar É uma bala Que está escrito Gota Cola Eu acredito que o sabor Seja de cola De refrigerante Sabe? Eu acho que é É Não dá pra saber Mas a cor É meio amarronzada Vamos experimentar E aí Parece refrigerante? Não é igual tomar um refrigerante Mas o gosto é muito bom Muito Parece que eu tô com refrigerante Congelado na boca Que delícia Próxima bala Que nós vamos experimentar É esta daqui Lê pra mim, Marissa Como é que chama isso aqui? Buttertops Vamos experimentar ela, né? Parece aquelas balas de caramelo Vou saborear Vamos lá Gostão de limão Delícia Deve ser muito bom Tem o recheio dentro Menino, delícia É o recheio da torta de limão Próxima bala Que nós vamos experimentar É mais uma bala de café Essa aqui Não tô falando nada Que é sem doce Então vamos experimentar Nem sou muito fã de café Mas essa bala tá boa Eu não curto muito café não Mas se você tá falando Eu fiquei até curioso É boa Próxima bala É esta balinha De iogurte Sabor Pêssego Não sou muito fã De pêssego Mas vamos experimentar Eu não sou muito fã De pêssego não Vou ser sincero pra vocês Nada contra a bala A bala é boa Mas eu sei lá É uma fruta que Não me abraça não Próxima bala Que nós vamos experimentar É uma bala Muito diferente Bala de gengibre Da Amazônia Tá? Tá falando que é um produto natural Olha só Com limão, hein? Tá escrito ali Gengibre é aquela raiz Que arde igual pimenta Então eu tô com um pouco de medo De provar essa bala Mas às vezes me surpreende Às vezes me surpreende Às vezes o gengibre puro é ruim Às vezes a bala é boa Ela parece um pedaço de madeira Olha, mano Real, velho Parece um caramelinho Tá vendo? Deixa eu experimentar Hum... Limão com gengibre Deve dar uma ardidinha Gostei Tava com preconceito Porque eu não gosto de gengibre Mas a bala de gengibre com limão Tá gostosa É, diz que ela inclusive É boa pra garganta É mais pra mim Que grito muito Deve ser bom pra mim Então, né? É, com certeza Já guarda esse pacotinho aí Próxima bala Temos aqui uma bala De goma Hum... Não Muito suculenta Essa bala Nascia Não deixa a desejar, viu? A próxima bala Que nós vamos experimentar É a tradicional House Preta Inclusive Essa house Tá diferente Na minha época A house era meio Retangular Essa tá meio Meio redondinha Ó Ela tá quadradinha Com as pontas redondas É Vamos experimentar Refrescante Menino Hum... Cheirinho de bala house Preta Próxima bala É essa Kiss me Deixa eu ver Hum... Sabor Eucalipto Eucalipto não é uma madeira? É... Tipo... Aquele cheirinho Que usa em sauna É, gostei Próxima É essa aqui De gengibre E mel Dá pra sentir bem o mel O sabor do mel Tá prevalecendo No meu paladar É... Gostei Temos agora Esse... Dadinho Literalmente Porque é inclusive O nome da bala Gosto de amendoim Tá aqui ó Açúcar e amendoim torrado Pra quem gosta de amendoim É uma delícia Próxima bala Bolete Vamos experimentar Então essa bala Bolete Deixa eu ver Balas rosas Geralmente tendem a ser Bem gostosas Né? Ah E eu acho que essa Ainda vem chicletinho Dentro Sério? Uhum Delícia É uma bala Que quando você mastiga Lá dentro Tem um chicletinho Dois em um Vamos agora provar Essa bala Caramel Bem machinha Parece que tem a bala de gelatina Agora parece que nós temos Mais uma bala chiclete Né? Tá escrito Chicle Boom Ou boom Não sei na embalagem Deixa eu dar uma olhada Gostou De tutti frutti Temos agora A nossa famosa Balaxita Essa aqui é de abacaxi E eu amo abacaxi Então mano Essa aqui eu acho que Não tem erro não Balaxita Pra mim É uma das melhores Balaxita De abacaxi Então Próxima bala Chocolate com laranja Caraca Vivi pra comer Uma bala de chocolate Com laranja Velho Tô curioso agora Tô curioso E realmente Tem uma corzona De chocolate Será que isso aqui é Um tabletinho de chocolate Em uma bala Vamos ver Deve ser chocolate Parece um bourbonzinho É bala Lembra chocolate Mas ao mesmo tempo É macia Que nem embala E você sente um Aroma de laranja No fundo Top viu Vamos agora Experimentar Uma azedinha De melancia É azeda mesmo Um pouquinho Só pra dar aquela quebradinha No duxo Sabe Sei Sei Gosto A próxima bala Que nós vamos chupar É Essa aqui Vê errado Larissa O que que tá errado É goma de mascar Mas goma de mascar Pode ser uma Não Goma de mascar É uma parte 2 Esse vídeo Se a galera quiser A gente grava um vídeo Chupando 50 chicletas diferentes Inclusive Eu amo Escrete da mentos Eu acho que eu vou guardar Esse minso Pro próximo vídeo Quando for chupando 50 chicletas Então Toma aqui Larissa Errou né Desculpa cara Eu li errado Foi sem querer Vamos agora Experimentar Essa balinha Fruit Full Mais uma balinha De quadradinho Pra nossa conta Amarelinha Vamos ver A bala é boa Machia Mas é de maracujá Eu não sou muito fã De maracujá não Depois vou experimentar então Próxima bala Iogurte 100 Acho que eu vou gostar Essa é clássica Todo mundo já experimentou É Não tenho erro É muito boa Temos agora aqui Uma bala Toffee Não sei distinguir De que que ela é não É café com leite É Não sei Eu chutei Apesar de não saber De que que ela é Eu gostei É Gostei Próxima bala Temos essa aqui Lua cheia Ela é redondinha Igual a lua cheia É Eu acho que é por isso o nome É uma bolinha Ah Faz sentido Fábio chute frute Machia É gostei Aprovada Próxima bala Temos uma bala De paçoca A paçoquita Eu vou ser sincero Gente Eu não sou muito fã De paçoca Não Mas vamos ver Se a bala Muda meu conceito A bala em si É muito boa Mas eu acho Que pra quem gosta De paçoca Não é a minha bala Favorita não Mas pra quem gosta De paçoca É uma delícia Próxima bala Nós temos Essa flop Que vem inclusive Numa caixinha De metal Ou seja Depois de acabar De chupar a bala Ainda pode ser usada Pra guardar outras coisas Vamos ver Que doido Que bonitinhas Que elas são Né Isso tem aquele Chute bala Que você põe na boca E deixa ela dissolver Você vai sentindo o sabor Sabe Sei Gostei Próxima bala Nós temos Essas jujubas Aparentemente Não tem nem marca É artesanal né Larissa Bom parece que sim Nem lembro onde eu comprei Mas se não tem marca É artesanal Essas balas São bem famosas Em filmes Desenhos Eu tenho tanto tempo Que eu não chupo ela Que eu nem lembro Deixa eu ver Eu já não gosto delas Nunca gostei Ó Amei O pacote todo Vamos pra próxima Reinaldo Pera aí Pera aí Tem uma coisa aqui Como a jujuba No seu capuz Delícia Próxima bala Nós temos A toffee Bom Bom Hum Esse deve ser melhor Eu lembro que a minha avó Sempre me dava uma balinha Desse quando ela me buscava Na escola Amava Ela tem tipo Uma camadinha de chocolate Tá vendo Hum Parece um bombonzinho mesmo É quase um bombom É uma bala Mas com uma camapinha de chocolate É uma bala bom Já tá Mãe Próxima bala Nós temos As pastilhas Que eu acredito Que inclusive Pelo próprio nome São balas de pastilha Que são as balinhas Que até lembram Um pouquinho o remédio Olha só Ó Nossa Essa aqui é muito boa Se os remédios fossem Tão gostosos com essa bala Não ia ser tão difícil Dar remédio pra criança Meu Deus Vai o pacotinho todo Ainda bem que esse pacote Pelo menos é pequeno Próxima bala Nós temos Um toffee luxo Tá escrito aqui Toffee luxo Então essa bala estilosa Talvez de ouro Quem sabe Essa é leite puro Bem bonita Gostosa É de leite mesmo né Parece que sim Branquinha Delícia Temos agora Uma bala de gelatina O famoso beijinho Beijinho galera Muito bom Não tem nem o que discutir Delícia Temos aqui agora Uma dentadurinha Também sem palavras Delícia Próxima bala É essa aqui De gengibre Mel E própolis Isso aqui pra garganta Dessa maravilha Essa deve ser melhor Que a outra lá Do gengibre e limão Não Próxima bala Essa aroma natural De eucalipto Tô aprendendo galera Que eucalipto Não é só uma árvore É balas também Parece bala de gelatina Demacia Bala de gelatina Gosto de spa Temos agora Uma bala de Coco queimado Bala de coco queimado É cada bala Que vocês me arrumaram Aqui Tô até curioso Pra experimentar Bala de coco queimado Daqui a pouco Aparece uma bala De arroz queimado Feijão queimado Que delícia Que vai ser Uma jantinha Completa queimada De queimado Não tem nada Nó As aparências enganam É boa Temos agora A bola sete Essa bala aqui É pra quem gosta De jogar sinuca Sabe Bola sete Muito bom Pro gengibre Vamos agora Pra bala De hortelã Comenta Verdacha Essa ó Nú 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 Refrescante também Temos agora Uma bala De iogurte De coco Caraca Sensacional Eu nem sou fã De coco Temos agora Mais uma balinha De abacaxi Pra gente provar Eu particularmente Adoro Abacaxi Abacaxi Não tem erro É tudo delícia Temos agora Essa bala De gelatina De cereja Essas aqui Não tem erro Né galera É tudo muito bom Ó Ótimo Macio Delicioso Amei Vamos agora Experimentar A famosa Bananinha De gelatina Essa aqui Eu também suspeito Pra falar Porque eu amo Banana Então Nossa Bala delícia Vamos agora Provar Esse aros De morango Ácido Vamos lá Vamos lá Muito boa Mas É realmente ácida Maravilha Próxima bala É essa Menta Ela vem até Num potinho Diferente Deixa eu ver Gosto De menta E pra fechar O vídeo Nós temos A nossa Última Bala Finalmente Eu nem sei o nome Mas que vem com Passarinho Vamos experimentar Aparentemente Galera São várias bolinhas Olha Não sei se cada bolinha Tem um sabor diferente Mas olha São várias bolinhas Gostosa E o bom É que a embalagem Dela Vem com um brinquedo Que vai soprar Meus amigos Nesse vídeo Nós conseguimos Provar 50 balas Diferentes Ou quase isso Eu quero que você Deixe aqui nos comentários Qual que é a sua Bala Favorita E mais uma vez Não esquece de deixar O seu joinha Que é muito importante Não se esqueça De se inscrever No canal Se você não Foi inscrito Pra não perder Nenhum vídeo E de me seguir No meu Instagram E no meu TikTok Aqui nas duas redes sociais Meu nome é Arroba Irnaldinho E é isso Até o próximo vídeo Valeu Valeu E PÁ E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti